Questão de direito não vai perder a nossa agenda de dezembro, dia 2 do 12, direito de vizinhança. Vamos falar sobre a prática, jurisprudência, artigos, não vai perder no dia 9 do 12, dicas jurídicas nas transações imobiliárias. Será uma aula de dicas práticas com base na jurisprudência do Tribunal de Justiça, dia 16 do 12. Responsabilidade jurídica do corretor, criminal, penal, trabalhista. Professor, será que ser corretor tem alguém para me ajudar? Gera um vínculo empregatício? Eu posso ter uma reclamação trabalhista amanhã? Anota na agenda, hein? Vamos parar para as festas natalinas, voltamos dia 6 de janeiro. Conto com você, espero você em 2016, dia 6 de janeiro. Anota na sua agenda.